Quero voar nas asas do vento Quero focar no teu pensamento Quero mergulhar nesse teu mar Quero ficar contigo a todo momento Quero voar nas asas do vento Quero focar no teu pensamento Quero voar nesse teu mar Sentir a alma Há que acreditar Há que ter a calma Para vencer O meu destino és tu Já nada nos vai separar Sejas-me para todo o lar E só quero é cantar Não interessa já, não quero esperar mais Vou postar vários vídeos virais Milhões de vídeos vou colecionar Para que sem mim ele vai preparar Sou um tubar Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber 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 Oh Quero tudo a vir e aparecer E vens ter comigo ao vivo e a curas E levas-me à fila, amém Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfocada Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfocada Faço zoom aqui, saio um emoji para lá O que me canso é concorrer o mundo do sofá